Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui com mais um Rafa Joga Dessa vez vamos estar jogando Tales of Berseria, deixa eu ver se eu li certo, Berseria Eu tô jogando no PC obviamente com os periféricos da DICE bolado Então antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes E é isso aí mano, partiu pra gameplay Vou tirar a musiquinha só aqui, aí ó Tô jogando no controle, tá mano, vamos ver mano, iniciar um novo jogo de 2016 Cuidado da batalha Legendas ligadas Itens Tá aí mano, vamos lá Iniciar um negócio Lembrou da Kyube Em Konoha Aí, animezão Será que são saqueadores? Eita Caraca mano, eu gosto de jogo em estilo anime Eita Eles já estão quase mortos! Vem aqui, Velvete. Eu vou ajudar a Serica. Eu estou com medo... Ahnã, meu irmão... Uma maçã? Mentiroso, nem cantou nada Tá mentindo agora Ele não vai voltar, gente É sua Luna Nunca entendi o vilarejo foi atacado Ai, gente, eu fico já meio assim Fica aí, meu Deus Ai, meu Deus Tá se transformando Virou o Lomomau Parabéns, criança Ela só falou, fica aí Caraca Ele que coisorou o negócio Agora eu fiquei assim, mano O que será que aconteceu, tá ligado? Oh, já Lula vô, não Tá tentando não entender Eu tenho uma mão monstruosa Caraca, moleque A mãozinha dela Mas ela tava O mundo começou a mudar Hum, ele que se alimenta Polícia É a vingança contra o homem A gente já sabe que é o homem Ex-professor Tá bom, vamos avançar Ué, esse aí não é o cara Tá mais velho Tá, é uma conversa boba Confirmar Cancelar Pausar Tá, mano Estamos aqui, ó Eu tô no controle dela Eu não entendi Bulhufas Eu volto a câmera aqui Escalar A gente vai explorar Só que eu entendi Meio que sim Eu não consigo fazer outra coisa Eu posso pular Eu tenho que falar com ele Cara, o gráfico é ok, mano É bonitinho É RPG É isso que eu queria saber Objetivo atual e eventos Olha Ali o poró Dá pra fazer Craftar itens Pelo visto Casa de Velvet Nossa casa Tô até tonto aqui Meu Deus Ah, não dá pra subir Ah, mano Não é mundo totalmente aberto Também, né Rafael Tô tava esperando Bem tranquilo Bonitinho Uma música Ok Cara, vilarejo Dá pra falar com a galera Que tá aqui, ó Oi, tudo bom? Eu ficava com uma cara De tipo Entendi, mas ok, né Beleza A gente tem a missão Tô falando que falar com essa galera Eu quero pra tipo Ataque já, né Mano Entender um pouco Cara, muita conversa Essas aqui já ficaram sorrindo pra mim Tem um guri ali Tem um velhinho ali Beleza Não tem áudio Esse diálogo Eu tenho esse negócio aqui Que é ponto de salvamento Vou salvar, né, mano Aproveitando aí Novo jogo criado Beleza Beleza, tio Ih, não quer falar não, hein Ó, o tio vai ficar A galera não vai te falar não, hein Tá, beleza Ó, tem um ponto de interrogation aqui, ó Os orcistas Cara, a gente tem que ir lá Vamos deixar para a senhora Com os orcistas E os malaks Na hora de dormir Eu não curti muito falar, né Porque a gente tá percebendo aqui Tem alguém aqui, ó Tem um doelho Eu achei um item ali, cara Só que o problema dos itens É que eles não estão destacados, sabe Os mails só aparecem no mapa Ó, tem gente lá Não dá para pular É uma droga, é isso Mecânicas assim Com paredes invisíveis Tipo um mundo vasto Amplo e não tem nada Não, não me gusta Tá, beleza Velvete Do nada Ela teve um insight Mapa mundi Eu tenho que ir lá no javali, moleque Agora como que eu vou fazer O negócio de javali Eu não sei Só tem que falar com alguém Lá em cima, ó Ainda Ou surgiu isso agora Oi, tia Tem javali Não Não, né Oi, velho Beleza, velho Não gostou de ser questionada não Opa, tem coisa aqui Moeda de cobre lascada Estou lascado Cara, eu quero pegar o javali Pelo menos isso Fragmento de moeda Cara, só que o jogo me leva Um jogo linear, né O bichão está aqui Beleza O Wrecking Lash bateu agora É isso Oh, é isso O dê Pelo menos isso O dê Pelo menos isso Bete Boa Tira Son nom Tira É isso Entenda G Tá legalzinho A batalha foi mais legal do que eu pensava Esse aqui ia ser meio paia Mas foi legalzinho, tem um baú ali Medidor de almas Enfim, desligue-se Descagua Duque Descado 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 Descober Use um combo até finalizar o combo. LB para defender. Meu Deus! Alguém me bate! Aí ó! Meu Deus! Olha, será que tem nível? Tem nível? Carne de Jabalai. Aí ainda tem um baúzinho ó. Obtive maçã. Baú de tesouro. Beleza. Será que a gente vem por aqui? Olha, incrível que pareça. Tem um save, né mano? Subscrever o jogo salvo, né? Galera, deixa o like aí para nós. Opa, opa. Porra, moleque. Dá um soco nisso aí. Ó, tem muito Javali aqui para me matar, hein? Já era! Caraca, moleque. Ninguém me detém. Caraca, como assim? Já acabou? Já acabou, Jéssica? Deve ser o suficiente para quem? Caraca, eu tive que fazer um Niemeyer, como assim? Beleza. Eu acho que tinha medo. Se você conseguir fazer os négritos,洲 de Mora, 60, 60, 40, 41, 41, 41, 42, 42, 25, 42, 42, 42, 43, 32, 43, 43, 43, 44, 41, 42, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 41, 44, 41, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 44, 45, 44, 24, 45, 44, 45, 44, 45, 45, 44, 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 45, 44, 44, 45, 44, 44, 44, 44, 45, 44, 45, 44. É, tem nada Não prossegue, né? Lugar mais inútil Sai pra ir até onde? Ah, é um abismo Poxa vida, mano Podia dar pra pular, né? Seria bem mais legal Ó, o tempo Ó, bem estilo anime, né? O Tales of Berserk Ó, ó, ó Eu gosto de dar a volta, ó O cara acha itens, mano Capaz de ter mais um negocinho perdido por aqui, ó Acho que não, né? Daí é muita sorte Mas vamos lá, né? Caminhando, andando E seguindo a canção Ó aí, ó, ó aí, ó São sacanas, são sacanas, hein? O cara atira no meio do mapa os negócios aleatórios Eles ficam ainda pensando Quem vai ser o idiota Que vai até a outra árvore Pra ver se acha mais alguma coisa Eles ainda pensam Ah, não deve ter existir um outro idiota Mas mesmo sabendo que não ia ter A gente vai Tá, vamos voltar Eu tô sendo atacado por mosquito Tem que voltar a tudo E vamos mais uma vez salvar, né, mano? Pelo amor de Deus Não quero perder esse meu jogo, né, mano? Nível 3 aí Eu sei que a gente podia voltar por aqui, moleque Vai ser bem mais fácil Só um chaplau, tá ligado? Os bichos spawnam novamente Mas dá pra evitar eles Ó, dá pra escapar tranquilamente Ó, voltei Meu Deus do céu Tá louco, eu vou lutar com 5 agora de uma vez Tá louco, eu vou lutar com 5 agora de uma vez Tá louco, eu vou lutar com 5 agora de uma vez Selecione Ars, eita, não botei, calma lá, selecione A, Selecione Ars, eita, não botei, calma lá, selecione A, Selecione Ars, eita, não botei, calma lá, selecione A, Calma lá, cara, eu fiz o negócio, mano. Aperte A para usar. Lua crescente. Selecione Ars no menu de batalha e defina Gumi Excruciante. Eu tenho que definir Gumi Excruciante. O que é o Gumi Excruciante, moleque? Onde é que está isso? Aqui, Gumi Excruciante. E aí, dois anos depois. Você vê ele começou bom, hein? E aí, Gumi Excruciante. Gumi Excruciante. Gumi Excruciante. Finalmente! Finalmente! Foi possuído! Olha lá! Enfim, a gente vai acabar por aqui! A gente vai tomar uma lição de moral ainda! Do Arthur! É muita história, gente! Enfim, gente! O joguinho é bem bonito! A fã gostou, tá? Pera aí! Mas... Cara! A gente tem que encerrar! Então, se tu curtiu, deixa o like! Se inscreve aí! E comenta qual Rafa joga a gente traz aí! Então, valeu! Falou e fui!